Te Dei Te Dei Afeto, Atenção, Te Dei Cuidados Tão Especiais Te Dei Meus Olhos, Minhas Mãos, Te Dei Meu Corpo Te Dei Meu Coração Porém Fiquei A Ver Navios Nesse Mar De Angústia e Solidão É Sempre Assim A Gente Chega De Alma Transparente Joga Berto e Lito Como Eu Jovei Mas A Pessoa Traz Cartas Na Manga Pra Fai Ganhar Um Chalo Que Não Mereceu Eu Vou Mudar Vou Liberar Meu Pensamento Aos Outros Vou Viver Assim Vou Assumir Uma Outra Postura Vou Viver Melhor Vou Pensar Mais Vou Pensar Mais Em Mim É Sempre Assim A Gente Chega De Alma Transparente Joga Berto e Limpo Joga Berto e Lito Joga Berto e Lito Vem Meu Jovei Mas A Pessoa Traz Cartas Na Manga Leva e Ganha Um Jogo E Não Mereceu Eu Vou Mudar Vou Nivelar Meu Pensamento Aos Outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Vou pensar mais em mim